Nós sabemos que Deus sempre esteve presente na história da humanidade e nunca abandonou a sua criação. No passado, Ele fez alianças com o Seu povo e falou através da boca de profetas. Quando chegou à plenitude dos tempos, revelou-se a nós na pessoa de Seu Filho, o Verbo Encarnado. Após cumprir sua missão redentora e voltar ao Pai, Jesus enviou-nos o Espírito Santo. Cheios do poder do alto, seus seguidores espalharam uma boa nova pelo mundo, com prodígios, milagres e sinais. Nós cremos que a ação do Espírito de Deus não se restringiu apenas a uma época e que Ele renova e santifica a sua igreja em todos os tempos. Somos um movimento que tem testemunhado esse operar do Espírito. E isso nos impulsiona a querer espalhar nossa experiência. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, os esforçamos para que muitos outros abracem a fé e o reconheçam como Senhor. Para a glória de Deus, temos visto vidas serem transformadas, famílias restauradas, pessoas de todas as idades e posições sociais encontrando um sentido para viver. Nós somos milhões de homens, mulheres e crianças espalhados pelos cinco continentes, que amam a igreja e desejam ser fiéis nos valores por ela ensinados. Acreditamos firmemente que a única cultura capaz de dar respostas ao inquieto coração humano, mudar o mundo e fecundar a civilização do amor é a cultura de Pentecostes. Nós somos a Renovação Carismática Católica. Participe de um grupo de oração. Renovação Carismática Católica. Semeando a cultura de Pentecostes. Semeando a cultura de Pentecostes. Semeando a cultura de Pentecostes. Semeando a cultura de Pentecostes.